Olá atletas e fãs do Bodybuilding Brasileiro, eu sou o Leandro Oste com a Muscle Contest Internacional trazendo para vocês as últimas notícias do Bodybuilding no Brasil e no mundo e todas essas notícias você encontra aqui no Instagram da Muscle Contest Internacional que faz coberturas excelentes em tempo real de todas as competições da Muscle Contest aqui no Brasil e no último final de semana nós tivemos o Noite dos Campeões no Rio de Janeiro e vamos agora conhecer os grandes campeões então dessa noite lembrando a todos que no próximo dia 4 de setembro nós teremos a próxima competição e será a Muscle Contest Cascavel aqui mesmo no Paraná e eu estarei lá, não competindo é claro e o grande campeão overall da Classic Physique da Noite dos Campeões da Muscle Contest no Rio de Janeiro foi Cícero Jesus e esse vídeo muito legal aqui que foi produzido pelos meus amigos Diego Lawinski e também Hugo Abá que estiveram presentes lá cara, esse vídeo ele retrata bem a alegria da vitória de um atleta fazendo aqui as suas poses ao lado do grande coach Julião Balestrin também Classic Physique atualmente o Cícero veio com um shape bem cheio, bem bonito e a alegria dele saltando no palco é muito legal de ver todas essas imagens estão no Instagram da Muscle Contest e essa daqui foi a disputa overall da categoria Women's Physique muito tradicional no Brasil já tivemos uma quatro vezes Mr. Olímpia da categoria Juliana Malacarne e hoje em dia contamos com várias atletas excelentes também de nível Olímpia dando um destaque especial para Natália Coelho que está sempre entre as três melhores do mundo e essa daqui foi uma disputa muito acirrada e quem venceu a categoria foi Lucilene Gonçalves ganhando o troféu aqui das mãos de Jorlan Vieira e a última guerreira da categoria Figure foi a Daniela Bento ela foi campeã das categorias Master, Aberta e foi a overall da noite realmente matou a pau aqui nós temos esse vídeo muito legal da Dani com a confirmação de que ela seria a última guerreira da noite a grande campeã overall figure que é mais ou menos como se fosse a categoria Men's Physique no feminino em relação às proporções musculares é lógico, muitos parabéns para a Dani, ganhou tudo o que participou e a grande campeã da noite da categoria Biquíni foi Tuane Espíndola essa menina que nunca tinha competido na vida e ganhou geral e olha só que legal esses stories aqui que ela publicou com quatro bonecas a menina participou das três categorias possíveis que ela poderia entrar e também foi convidada a participar do overall já que ela tinha ganhado a categoria dela de biquíni por altura foi lá e venceu também quando esse negócio acontece a pessoa entra e ganha tudo numa competição grande como essa é melhor ficar de olho porque aqui leva jeito para coisa a categoria mais brasileira do By Build a categoria Wellness foi vencida pela Carolina Santana e nós temos aqui também uma multicampeã que levou três bonecas para casa a última guerreira da categoria Wellness parabéns para a Carol Santana esse aqui é o vídeo da Carolina Santana sendo anunciada como a grande campeã da categoria Wellness que apesar de ser uma categoria muito recente na NPC é extremamente disputada aqui no Brasil então todas as campeãs dessa categoria de todos os campeonatos da Muscle Contest merecem muitos aplausos o Brasil é o principal país dessa categoria e hoje nós já contamos com as maiores favoritas para o Mr. Olympia 2021 essa daqui também é uma categoria super disputada no Brasil eu nunca vi um povo que gosta tanto de Men's Physique são sempre uma galera de atletas no palco e o grande campeão da noite o campeão overall, o último guerreiro da Men's Physique foi o Lucas Laje o Lucas Physique aqui no Instagram com um V-Taper muito dramático o cara veio seco pra caramba estava excelente o shape do Lucas e esse vídeo aqui eu fui pescar no próprio Instagram do Lucas e a gente vê que a qualidade não só dele, mas como de todos os outros atletas estava num nível muito bom é aquilo que eu falei essa é uma categoria muito famosa e quando tem muito atleta competindo o nível se eleva bastante mas o Lucas realmente veio pra vencer estava muito seco o shape muito detalhado expansão dorsal excelente cheio de músculo merecida a vitória do Lucas Laje parabéns o último guerreiro da categoria Men's Physique da noite dos campeões e agora a categoria principal do nosso esporte bodybuilding é isso mesmo e aqui quem venceu a categoria bodybuilding estreantes foi o Felipe Alves o fator wall aqui do shape do Felipe Alves obviamente essa coxa dele aqui muito grande infelizmente a sacola da darkness cobriu a canela dele não podemos saber se ele tem canela canina ou não mas para um estreante no bodybuilding está excelente estamos aguardando agora as próximas competições do Felipe Alves e no bodybuilding categoria 9 nós tivemos Ricardo Abrantes aqui e tem massa muscular hein bicho olha só o tamanho do mano coxa muito grande braço grande ombro nessas fotografias aqui que a gente conseguiu ter acesso através do Instagram da Muscle Contest o Ricardo trouxe um shape muito completo e está de parabéns campeão da categoria bodybuilding 9 e o maior da noite o grande campeão é o atleta Bico Voucher o bico ficou 2 anos afastado do esporte trouxe um shape completamente renovado tem uma linha muito bonita musculatura muito cheia ventres bem arredondados o cara realmente impressiona muito no palco e foi o grande merecedor do maior troféu da noite campeão overall bodybuilding Bico Voucher e aqui nós temos imagens da disputa do overall bodybuilding olha só o nível dos caras todo mundo muito empedrado pessoal bem seco e o bico o grande campeão é já o primeiro aqui que a gente está assistindo volume muscular bastante impressionante venceu a categoria dele e também venceu o overall o grande campeão o guerreiro da noite muitos parabéns para o bico muitíssimo obrigado a você que assistiu este vídeo lembrando que na próxima semana então é um sábado nós teremos a Muscle Contest Cascavel fiquem com a gente e até o próximo